Na loja de vocês, já tem aquela mochila da Luluca? Temos sim, amigo. 600 reais a mochila de carrinho, viu? A Vi Maria é essa daí mesmo que a minha menina quer pra ir pra escola. Pronto, nós temos várias opções de cores. Eu quero aquela que é laranja. Pronto, certinho, amigo. Vou pegar ali no estoque. Aí me tira uma dúvida. Ela já vem com a lancheira, né? Ei, bicho bonito, claro que não. A lancheira e o estojo é por fora, viu? Por fora? Exatamente. Exatamente. A lancheira custa 150 reais e o estojo é 99,90, viu? 100 reais no estojo. Exatamente. A Vi Maria, a lancheira dá pra me comprar uma mochila dessas de pobre. Ah, rapaz. Mas as crianças de hoje em dia não querem saber de coisa de pobre, não. Tem que ser personagens esses que eles veem aí na internet, viu? Vi Maria, pela minha conta vai dar quase mil reais tudo. Pois é, né? Posso fazer nada. Mas eu só ganho um salário. Vou dar um salário do meu estoque em uma mochila. Mas não se preocupe, paizinho. Aqui a gente passa a linha até 10 vezes sem juros, viu? 10 vezes. Exatamente. Aí eu quero.